Ah, eu estou cansada. Você pode relaxar? Sim, o que é? É uma boa equipe! Tá bom. Tá bom. É uma boa equipe. Tá bom. isso pode ser uma equipe difícil isso é uma equipe difícil isso pode ser uma equipe difícil Isso não parece! Isso não parece! É bom. É bom. É bom. É bom. Isso é não. Isso é um problema difícil. É bom. É bom. É bom. É bom. Bem, não é? Isso é bom. É um bom coletivo. Isso é bom. Isso é bom. É um bom coletivo. Isso não é bom. Isso é bom. Isso não é bom. Isso não é bom. Isso não é bom. Isso é um bom. Isso não é 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 bom. É bom o outro! É bom o outro! É bom o outro! É bom o outro! Isso não é bom. 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 Bom dia. O que é isso? 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?